Eu vou com uma amistade Alença Ei, 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 ei Tramos, espera aí Ai, eu sou o botão do meu pé Um, dois, três, seis Taca-ta 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 Empieza a festa Taca-ta La gente bailando Taca-ta Todo mundo gritando Taca-ta Suben o volume de Taca-ta Move tu culo Taca-ta Também necesito Taca-ta Romano se empieza Taca-ta Taca-ta Oye Oye Para oso s Finlandia Taca-ta οι Taca-ta Ataca-ta También Taca-ta Taca-ta Obrigado.